A paz do nosso Senhor Jesus, uma abençoada segunda-feira, até aqui o Senhor nos ajudou e a sua alegria sempre será a nossa força. Deus tem uma palavra para o teu coração. Quando passamos por momentos difíceis, somos visitados por muitos sentimentos, entre eles o medo, a frustração. E a pergunta que vem até nós é, como confiar em Deus nesses momentos? Nesses momentos em que as dificuldades batem a nossa porta, o nosso amor a Deus é provado. Isso aconteceu também quando o povo hebreu foi retirado da escravidão do Egito, quando teve que passar pelo deserto, murmurou, ofendeu a Deus e não foi pouco. Às vezes podemos encontrar dificuldades em nossos trabalhos ou coisas em nossa vida que não são como gostaríamos. Todos esses exemplos são, sem dúvida, provações para nós. Então qual abordagem devemos seguir em relação às provações que Deus estabelece para a nossa vida? E quando as provações nos atingem, qual é a vontade de Deus? Quantas pessoas passam por dificuldades financeiras? Quantas pessoas não conseguem honrar seus compromissos? Até mesmo os mais básicos para a sua sobrevivência? Olha filho, olha filha, lembre-se que a providência divina é algo que sempre podemos esperar. Toma posse no que Deus vai realizar na tua vida. É algo que irá comprovar essa certeza. Deus organiza situações para nos testar. Do lado de fora, pode parecer que essas provações estão em desacordo com as nossas noções e que são difíceis de entender. Pois essas situações nos causam dor, tormento. Contudo, essas provações estão repletas dos esforços minuciosos de Deus. A palavra nos diz, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ei, eu sei que em situações extremas de dificuldade financeira, é difícil manter a fé, manter a resiliência, mas olha, devemos ancorar o nosso coração no que Deus promete para nós. Se hoje você passa por alguma dificuldade, alguma situação de escassez, creia que Deus terá o melhor para a tua vida, se permanecer fiel ao que Ele te reserva. Se pensarmos no amanhã, não acreditaremos. Se olharmos o que nos falta, não acreditaremos. Mas se olharmos aquilo que Deus faz hoje, se lembrarmos tudo o que Deus fez ao nosso favor, então mais que acreditar, nunca duvidaremos. Que o Espírito Santo possa tocar o teu coração com esta palavra e te fazer permanecer firme no que Deus tem a te proporcionar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes? Jesus disse, Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ele deu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Deus sabe de tudo o que é necessário para a nossa vida. E se hoje você passa por momentos difíceis, pode ser Deus te mostrando muitos ensinamentos em teu coração. A palavra nos dirá uma passagem das lamentações do povo hebreu quando diz, Os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo, Quem nos dará carne para comer? Vem-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem roxo ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. Filho e filha, Devemos ser gratos ao pouco que temos e muito mais de Deus nos dará. A providência de Deus jamais deve ser vista como arbitrária, mas como perfeita e agradável. O apóstolo Paulo estava falando da providência de Deus quando escreveu, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A providência divina não consiste em grandes milagres, e sim em graças derramadas em nós todos os dias. Deus age na simplicidade, no cotidiano da vida. Para confiar, é preciso treinar o nosso olhar. Nós olhamos não no que nos falta, mas o que nós temos. Nem os discípulos acreditaram que era o suficiente para alimentar todo aquele povo. Porém, ao contrário de todas as expectativas, Jesus multiplica. Filho e filha, a promessa é realmente verdadeira. Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Sabe quando é que Deus entra com a providência? A resposta parece simples, simples, porém desafiadora, quando aprendemos priorizá-lo em nossa vida. Quando priorizamos em buscar a Deus diariamente em nossa vida, com esforço e ânimo na presença dEle, sabendo que Ele está no controle e na direção de todas as coisas, também que Ele age na hora certa, conforme a sua vontade. Devemos nos esforçar em todas as áreas das nossas vidas, sem nos desviar dos preceitos da Palavra de Deus. O Senhor disse para Abraão, Se tu uma benção, quer dizer, seja uma benção nas mãos de Deus, em toda e qualquer situação. Deus é soberano, Ele vê e sabe de todas as coisas e do que você realmente necessita. Fica firme na fé, na direção da Palavra de Deus, avançando para o alvo. E como sinal da sua fé, proclame nos comentários, Senhor, espero a sua providência. Coloque Ele em primeiro lugar nas suas escolhas, nas suas decisões. Pai amado, Pai querido, cremos que tudo o que possamos estar passando tem um propósito e que mesmo que muitas vezes achamos injusto o que estamos vivendo, sabemos que estás ao nosso lado e tem o melhor para nós. Muitas vezes não entendemos, reclamamos na espera, por isso fortalece-nos a cada dia, a cada dificuldade que vem ao nosso encontro, em cada momento que pensamos em desistir, levanta-nos, ó Pai. Somos o povo escolhido por ti e a nós colocou o seu amor e o seu agrado. Que a nossa fé seja que tens reservado muitas promessas boas para a nossa vida e que as provações que porventura ainda estamos passando não serão dignas sequer da nossa lembrança. Obrigada, Senhor, por mais esta palavra, que nos visita e nos alimenta em mais um dia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, compartilhem esta palavra, façam parte da obra do Senhor. Muito obrigada pela tua presença aqui. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre contigo. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir, que Deus te abençoe. É realmente bom. Boa noite. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.